Metrô, todo mundo aqui Matei um Acho que o Braza morreu, ele tira aquele Passou ele? Costa, costa Brasil Atira no velho rapaziada Matei um aqui mano Passou, passou um Matei um, matei outro Vou atravessar suas orelhas da cover Tô chegando ali, Pupo, aguenta isso Dá um cover, dá um cover, dá um cover Olhona Tem um comigo aqui Já tá Pupo Acho que eu matei, não, não matei não, tô aqui pro final E você Cher? Um Pupo aqui Não alcança a bala Matei Quase caí pra ele Matei, matei uma Matei uma Matei o outro, matei o outro Matei os dois Eu não aguento mais nada, eu tô só o pó Calma, calma Calma, calma Tchau Tchau